Alexandre XRE300 Alô! Quero mandar um salve pro Laranja Mecânica E aí turma Um amigo Laranja Mecânica recentemente Trocou a bateria da sua moto Durou aproximadamente 2 anos A bateria original Agora eu não me lembro se a bateria dele é LA ou se é Iwasa Aí eu falei né, da bateria Crown Que coloquei na minha moto porque na hora que eu instalar não tinha outra Aí botei essa aí mesmo Pra um passatempo Mas Quando citei né Tem durado já um ano e meio com essa bateria Crown Que parece que é uma marca subsidiada da LA Ela tem a mesma tecnologia da... Viu? Agora ele ligou a seta Hahahaha O cara do carro aqui tá... Irritadíssimo Quase que parava ali pra discutir É melhor não, é melhor seguir em frente Não aconteceu nada Aconteceu nada Você tá no lucro Foi só um susto mesmo Sim Sim Aí essa bateria Crown Ela tem a mesma tecnologia AGM Ela tem a mesma tecnologia AGM da LA Aí... Fui na loja e comprei uma nova Aí... Dessa vez tinha a LA Eu coloquei uma... Eu coloquei uma... Uma bateria LA Zero bala Zero bala vaqueiro Salve aí pro Matuto Motovlog Zero bala... Zero bala vaqueiro Hahahaha Aí pronto Estamos com bateria nova também Aí eu fiz... Quando eu vi o Zinabri lá no... No terminal negativo né Aí eu digo... Oxe... Vou arriscar não Ficar... Ficar na mão aí Com... A bateria pifar de repente Se ela já... Se ela já deu sinais Sinais que tá ficando ruim Apresentou os Zinabri lá Bateria nova não faz isso não Eu já troquei Aí a bateria velha que ainda... Ainda está funcionando Aí eu vou colocar num uso que... Que se ela falhar não gera problemas né Tem um... Um rádio de carro antigo em casa Um... Um Pioneer Toca CD e rádio Aí pronto Fazer uma caixinha de madeira Colocar o rádio, a bateria e os alto-falantes Vai ficar um somzinho portátil E fica um som da hora E aqui estamos na confluência maluca Um 20 minutos contracts Um... 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 Tem tempinho ainda Aí quando você troca a bateria, você tem que testar se a sua moto está gerando corretamente Normalmente, quando você acelera acima de 2000 RPM, já a partir de 2000 RPM, você com um multímetro na escala de tensão contínua, você vai medir entre 14.1 e 14.2 volts Isso mostra um bom funcionamento do alternador Obrigado por assistir o vídeo, valeu, fui!